Quem antes falava assim Reforçaram os paus da ponte, cara Mas não resolver o problema do buraco Agora fala assim E o que eu tenho a dizer ao senhor prefeito é só agradecimento O prefeito mostrou compromisso com o povo de fazer essa obra A ponte que fica localizada na rua 13 de maio Está reconstruída toda no aço e concreto A prefeitura municipal junto à Secretaria de Obras Reconstruiu a ponte que é a principal via de acesso às ruas Senador Vitorino Freire e José Sarney Ficou boa demais, porque essa ponte era feia Nós passávamos aqui, era um buraco grande Mas ficou boa Está maravilha E sentindo falta que estava passando só para lá e o trânsito Pois é, agora estou gostando Ficou bom demais Durante o espaço de tempo em que a prefeitura havia aberto o pregão Para a ocorrência da liberação Alguns opositores aproveitaram para tentar aparecer Mas sem êxito Porque o governo Júnior Cascaria Mostra a todo momento Que seu alvo é trabalho e compromisso com o povo Quando recebi poção de pedras Tinha cinco pontes de madeira No centro da cidade E graças a Deus com essa aqui É a terceira que estamos entregando Para a população de poção de pedras E outra que está em construção Que é no bairro Vila de Fátima E em seguida vamos concluir A última ponte de madeira Que é a ponte lá da rua do Conhecido como Raimundinho da Chicó E concluindo essa última ponte de madeira E sim, poção de pedras fica 100% Com pontes Com estrutura metálica Para atender necessidade do povo E uma obra que vai ser para o resto da vida Não é só a ponte não Muitas coisas ele fez coisa melhor Do que qualquer outro prefeito que entrou Como é que você vê Essa administração da Cascaria? Eu realmente não posso Falar o contrário Da admiração que eu estou tendo Com o seu prefeito Nesse sentido Eu tenho que reconhecer Que as pontes que antes Eram de madeiras Que eram estragadas E hoje estão em perfeito estado Prefeito Cumprindo o compromisso com o povo Dito em palanque Que foi uma coisa que a gente tem Tem que fazer Toda população tem que reconhecer isso E o prefeito cumpriu E eu só tenho que elogiar Mas sendo sincero Naquilo No cumprimento de sua palavra Com aquilo que foi dito em palanque Pelo senhor prefeito Sendo cumprido agora Para a nossa cidade Importância Dez Importância Mil importâncias Sempre A esse serviço Da população de poção de pedra Trabalhando Construindo E atendendo o povo de poção de pedra